Música Está em cartaz no hall de entrada da Câmara Municipal de Ponta Grossa o terceiro salão de inverno. E o alto estilo foi conferir a abertura. A mostra de caráter competitivo reúne obras selecionadas de 23 artistas pontagrossenses. Música Uma oportunidade de apreciar uma exposição que prima pela variedade de estilos, técnicas e temas, retratando as diferentes percepções de cada artista. Música Celso, nessa edição o projeto Arte na Câmara ganha um brilho especial com esse salão. As últimas exposições a gente tem feito parcerias e essa parceria é com a Secretaria Municipal de Cultura, o salão de inverno. São trabalhos bem expressivos, categoria pintura, só artistas aqui de Ponta Grossa. E a gente fica feliz, né? Porque é uma movimentação, aqui é uma casa de leis e as pessoas passam muita gente aqui para visitar, para pedir as coisas. Governador, desde uma pessoa simples que vem e pediu alguma coisa até algumas autoridades, advogados. Então a gente fica contente da Câmara ser desse espaço e a gente ter essas parcerias que a gente consegue viabilizar essas exposições expressivas, como vocês estão vendo. E especificamente esse salão de inverno, que destaque que você faz? Como é que você avalia o nível técnico, a participação dos artistas? Você acha que tem evoluído a cada salão a participação e os trabalhos dos nossos pontagrossenses? Eu acho que tem, porque nos últimos anos a gente tem alguns artistas de Ponta Grossa que estão sobressaindo, não só aqui na cidade, mas a nível nacional e até a nível internacional. E eu acho que o importante para o artista é isso, é ser visto, é mostrar o trabalho dele não só na sua cidade, mas é mostrar esse talento para o mundo. E a gente acaba vendo que isso está acontecendo e o Salão de Inverno, na sua terceira edição, tem mostrado isso. A gente liberou nos primeiros e nos segundos, a gente tinha colocado o tema só sobre o inverno, mas daí fica meio amarrado, que tem alguns artistas que tem um trabalho mais gestual, mais livre, então a partir desse ano, a gente, numa conversa junto com o Conselho Municipal de Cultura, daí acabou se liberando, então hoje não temos mais temáticas. As obras vencedoras do Salão foram Espectros da Floresta, de André Felber, Pinheiro, de Giovana Correia e Um Belo Lugar, de Marcelo Schmaneski. Marcelo, como é que foi a tua inspiração aí para fazer esse quadro? Esse aí, a tua inspiração vem, acho que do tempo da infância mesmo, né? Porque eu trabalhava no sítio da minha tia, passava as minhas férias lá e gostava muito de lidar com os animais, com bichos, essas coisas, lidava, né? Daí me deu a ideia de fazer esse quadro daí, essa obra que saiu daí. Como é que foi aí ver mais um trabalho teu premiado? Olha, para mim, assim, é gratificante, né? De mostrar o meu trabalho, de ver que o pessoal está gostando, né? Até mesmo os críticos, né? De estar entrando no salão, tudo, né? Assim, é bom mesmo, né? É sinal que eu estou no caminho certo, né? De estar fazendo uma coisa certa. E é uma coisa do campo que todo mundo gosta, né? De ver isso aí, né? Então é gratificante mesmo, quando é premiado assim, é um incentivo a mais, né? Marcelo, e você optou por um estilo de pintura que não é muito frequente entre os artistas, que é o primitivismo. O que que te levou a isso? É, o que me levou, assim, quando eu fiz a primeira obra, inclusive foi um amigo nosso, o João Carneiro, né? Ele pegou, mandou eu pintar, né? Eu pintei, eu fiz o primeiro quadro e eu fiz só uma paisagem, uma casinha, um pinheiro e não tinha nada de vida ali, né? Daí que eu resolvi colocar uma galinha, um cavalo, uma coisa assim, comecei a colocar essas coisas. Daí depois que esse nosso amigo, o João Carneiro, falou que era primitivo, né? E é uma coisa, assim, bem legal mesmo, assim, de fazer, assim, que tem que colocar bastante detalhes, né? E é uma coisa que o pessoal gosta mesmo, né? Então é bem legal mesmo. A exposição, que integra o projeto Arte na Câmara, fica em cartaz até o dia 30 de julho e faz parte da programação do Festival de Inverno de Ponta Grossa. Secretária Nuki, dependendo de atividades culturais, o nosso inverno aqui está bem aquecido. Pois então, e hoje é um dia típico do inverno, nós estamos aqui na abertura do Salão de Inverno de Artes Plásticas da nossa cidade. E, como diz você, todos os dias, todas as noites, nós temos tido muitos eventos, temos o Festival Gastronômico para nos ajudar a comemorar depois do evento, ir nos barzinhos, nos restaurantes, né? Aproveitar os descontos. Então, está sendo realmente um inverno bem interessante para nós aqui. Secretária, fugindo até um pouco desse tema aqui do Salão e nesse que você falou aí desse Festival Gastronômico. É uma iniciativa inédita na cidade. Como é que foi a adesão e como é que ele está funcionando? Pois, eu tenho a certeza que superou todas as nossas expectativas. Sabe, foi assim, teve uma aceitação fabulosa, as pessoas todas se interessaram muito, a adesão dos 16 estabelecimentos foi uma adesão que a princípio eu pensei, puxa que maravilha, e agora tem muita mais gente querendo também entrar. Então, eu acho assim que foi um alvo certeiro. E o pessoal, os consumidores, os clientes é que estão aproveitando, porque todos esses estabelecimentos estão praticando descontos promocionais. Exatamente, cada um deles deu o desconto que quis, ofertou o que quis, né? Para que o Festival do Inverno Gastronômico também tivesse sucesso.